Desde menos aprendi, aprendi a fechar com o certo E nunca falar demais e só mandar o papo ré Desde menos aprendi a conquistar minha liberdade E que a essência da vida sempre foi a humildade Comando por ideal, vermelho de natureza Eu represento Niterói, eu sou MC Orelha Se você não tá ligado, vou passando essa visão É maior satisfação, tá no morro da barão Pesadão na moral, você sabe como o ar é a barão E nós não gosta de atear, mas se correu bonde derruba Se fica o bonde picota, esse é o bonde do Jamaica portando varas Oi pesadão na moral, você sabe como tá é a barão E nós não gosta de atear, mas se correu bonde derruba Se fica o bonde picota, esse é o bonde do Jamaica portando Biano DJ, o melhor DJ da cidade Se liga que eu vou te ver Se quer tá aqui na barão, nós bota bala pra comer Se você não tá ligado, vou te passando essa visão Oi foi o bonde do lindão, quem que sou o caveirão Se você não tá ligado, se liga que eu vou falar Joga o dedo pro alto, quem não gosta de atear Pesadão na moral, você sabe como é a barão E nós não gosta de atear, mas se correu bonde derruba Se fica o bonde picota, esse é o bonde do Jamaica portando varas Pesadão na moral, você não gosta de atear, mas se correu bonde do Jamaica portando O que é que eu vou te ver